O Museu Nacional de Arqueologia Estamos no Museu Nacional de Arqueologia, com um grupo de estudantes que estão, neste momento, a participar em várias atividades ligadas ao tratamento, ao inventário, à classificação de cerâmicas romanas. Neste caso, estamos a trabalhar materiais de Torre de Palma e de Balfe, mas, sobretudo, Torre de Palma, e pensamos que esta é uma excelente oportunidade para os alunos contactarem de perto com algumas das tarefas que se realizam em todo o processo pós-excavação e que têm a ver, exatamente, com o tratamento destes materiais arqueológicos. É um componente igualmente importante do trabalho prático que o Estante de Arqueologia deve ter. Estas atividades passam, portanto, pelo contacto direto com cerâmicas de diferentes tipologias, diferentes categorias, e os alunos têm tido a possibilidade de, consultando alguns manuais de referência, fazer a classificação, começando a familiarizar-se com os diferentes tipos de cerâmica romana e percebendo também qual é o potencial informativo que estes materiais encerram, seja sobre as atividades económicas da Viola Romana de Torre de Palma, seja a sua inserção nas grandes redes de comércio que o Império Romano proporcionou, e, portanto, desde o estudo da terra sigilata, passando também pela análise de alguns conjuntos com ânforas, também pesos de tiar, cerâmica de paredes finas, foi possível, durante estes dias, contactar de perto com estas atividades.